Oi gente, sou Luciano Almeida, nutricionista, cozinheiro e ator, também youtuber. Tenho meu canal de culinária, Luciano Almeida. Estou aqui pra falar da Amélio. Você conhece a Amélio, gente? É uma plataforma maravilhosa. Na hora que eu descobri, fiquei assim... Sem reação. Porque é sensacional o que dá pra fazer dentro do site da Amélio. Dá pra fazer não, dá pra, ó, economizar. Falou em economizar, é comigo mesmo. Eu adoro economizar, ainda mais na alimentação. E eu quero que você assista este vídeo até o final. Porque, como o meu canal é de culinária, eu vou passar uma receita e falar da Amélio. Porque vocês vão ver que link maravilhoso que eu fiz aqui com vocês. E pra quem continuar assistindo o vídeo até o fim, eu tenho muitas dicas bacanas sobre a Amélio. Sobre essa receita que eu vou te passar e sobre um prêmio que você também vai concorrer. Então, roda a vinheta aí. Pessoal, a Amélio é um site de cashback. É maravilhoso isso. Cash, money, dinheiro que você vai conseguir tacar, retirar, poupar. Que maravilhoso isso. Como que funciona? As empresas pagam pra patrocinar dentro da Amélio. A Amélio pega o dinheiro disso e ela divide entre todas as pessoas que estão nas plataformas. Então, aí você entra lá, faz uma compra pelo site e você tem a verba retornada em torno de 5%, dependendo do site, 10%. Aí eu fui vasculhar, dá uma olhadinha. E eu fiquei pasmo, porque tem loja de alimentos dentro. O Extra Brasil, o Extra está lá dentro. E também tem sites de produtos naturais, que isso eu achei maravilhoso. Como eu sou nutricionista, esse é meu estúdio, eu compro bastante alimento. E aí, imagina, eu compro alimento pra dar as aulas, pra passar com o paciente e ainda consigo poupar o dinheiro que ele vai botar uma parte pra mim. Cara, isso é economia do cão. E eu fiquei muito feliz. A partir disso eu falei assim, meu, eu vou ensinar uma receita. Porque a pessoa pode fazer a compra, ainda sacar um dinheirinho bacana, poupando. E vai ter um prato delicioso. Mas pra isso você vai ter que assistir até o fim. Eu vou ensinar um curry de legumes. Olha que maravilhoso. Para os ingredientes utilizaremos especiarias, coentro, feno grego, mostarda, cominho, pimenta, cúrcuma, alho, cardamomo, cravo, gengibre, cogumelo, tomate, couve-flor, abóbora, abobrinha, cebola, banana, óleo de coco e também vai leite de coco que já está prontinho ali. Uma série de todas as especiarias. Até formar um pozinho assim. Viu, gente? Gente, como é feita a pasta de curry. Olha aqui ela, ó. É uma pasta mesmo que fica. Isso daqui a gente consegue comprar com uma loja que está dentro do site da Melius. Porque tem temperos lá e dá pra fazer super. Aí o gengibre, a pimenta, dá pra comprar no site do Extra que está lá dentro da Melius. Então olha que maravilhoso isso. Você consegue fazer um prato comprando online. Ah, tem frete? Tem frete lá, que eu verifiquei. Porém, o tempo que você vai gastar pra ir até a loja física. Você vai gastar combustível. Você está com estacionamento com o tempo. Sendo que no site você consegue fazer isso na sua casa. Olha que maravilhoso isso. A praticidade que você tem pra poder cozinhar. Que é muito gostoso. É legal você ir até a loja? É legal. Procure dias pra fazer isso. Mas na praticidade você também tem esse viés de ir até lá. Então olha como vale a pena você se cadastrar na Melius. E sabe como você se cadastra? Pelo Facebook, Facebook você consegue cadastro e começa a fazer as compras pelo site da Melius e tudo mais. Maravilhoso isso, né? Então agora eu vou mostrar como que faz os legumes pra vocês. E aí sabe o que você vai fazer? Entrar no site Melius, fazer o cadastro lá. Entrar no site de compras de alimentos. Compra os ingredientes. Eu vou colocar na descrição deste vídeo. Eu vou colocar no site Melius, fazer o cadastro lá. Eu vou colocar no site Melius, fazer o cadastro lá. Gente, ficou pronto. Olha esse curry de legumes. Que maravilhoso. Ó. Ele fica assim, sopadão mesmo, grosso, por causa dos legumes. Mas é tão saboroso, tão aromático. Ai, perfume de coentro. Quem não gosta de coentro, coloca salsinha. Eu vou comer isso daqui, deixa eu pegar um prato. Gente, fica incrível. Nossa senhora. Então, já sabe o que tem que fazer. Entra no site da Melius, se inscreva lá através do Facebook. Muito fácil. Faça as suas compras, aproveita, curta e compartilhe o meu vídeo. E outra coisa, você que seguiu até o final, tá concorrendo no iPhone X, hein? Fechou? Abraço e tchau. Olha a louça, Brasil. Os bastidores. Olha a minha improvisação no softbox, o meu avental.